Aí pessoal, continuando, então você imagina todo esse espaço aqui, olha, tem mais lá, lá próximo da piscina, né? Olha só a churrasqueira aqui deles. Já imaginou você ir almoçando e pegando a carninha daqui, o pessoal te servindo, show de bola, né? Olha, agora eu vou mostrar para vocês a parte de fora. Olha aí pessoal, um deck, né? Que charme, né? Ao meio aqui da natureza, das árvores. Olha esse deck aqui, show de bola. É sempre assim, uma construções rústicas, né? Essa natureza toda não precisa de mais nada. Certo, pessoal? Até mais!